Música Vamos ser diferente, nós estamos abrindo aqui mais um bloco do nosso programa No Café da Lá Muzique, aqui no Guarujá, lá do Fábio Fronterota Fábio, seguramente sempre muito feliz, porque cada chamado que vocês realizam A Casa Sem Pilota, hoje mais de 1500 pessoas aqui É a satisfação de ter a resposta do público, não? A gente criou um produto super bacana, como a gente já falou alguma vez E agora fica melhor ainda, o nosso público ele prefere vir fora de temporada Que é menos trânsito, a cidade está mais vazia E com certeza aqui encontra esse ambiente agradável Pessoas importantes, pessoas bacanas conversando É uma super balada Muitas pessoas imaginavam que o Café da Lá Muzique vai até o final da temporada de verão Não, vocês vão continuar com a programação direto, né? A gente vai direto até 9 de julho A gente cria aqui em julho um mês que a gente dá as férias dos funcionários, tudo isso E para para dar uma reformulada para a nova temporada Ah, entendi Então o café toda semana está aberto, o beat club, o restaurante, o restaurante japonês Com certeza, e o tempo melhora agora, né? Hoje abriu um dia incrível, que facilitou ainda mais o sucesso da festa Digo uma coisa, quantos Café da Lá Muzique passaram pelo Brasil? Como é que vocês fazem a administração disso? Você tem evidentemente alguns sócios, né? Na marca Como é que é feita a programação, essa logística para poder estar atendendo cada uma das regiões? É, na verdade a marca Café da Lá Muzique, ela é do Álvaro Garneiro, né? Hoje ele tem mais ou menos 8 Café da Lá Muzique pelo Brasil, tá? Eu sou sócio com ele aqui nas praças do Guarujá e Campos do Jordão Sim Então se criou, né? Até a gente implantando como uma assessoria dele Uma administração independente de cada casa Tanto Campos, Guarujá, Florianópolis, Trancoso, né? Rio de Janeiro, Búzios, ele tem uma administração independente de cada casa E a ideia dele foi uma marca de beat club, de alegria E ainda com profissionais em cada área para poder ter esse número de casa O tema da festa de hoje, né? Vocês estão vendo, né? É, Finally, I'm Solto Solto é uma marca que já, né? Se difundiu aí por pessoas de bom gosto É um lifestyle, né? E como é que surgiu isso, Fábio? Como é que essas festas têm percorrido o Brasil, né? Sim, em São Paulo hoje, as festas temáticas são as que têm atraído o maior número de públicos Estão na moda, né? A Finally, I'm Solto é uma das festas temáticas que a gente está trazendo para o Guarujá E aí eu quero tocar num assunto, né? Com o Fábio Que diz respeito aí a toda a população A gente vem, a gente mostra entretenimento A função do programa, de fato, é essa mesmo Mas a gente não pode deixar também de falar a respeito, né? Do momento em que o país vive, né? Fábio que é uma pessoa que viaja bastante, já viajou bastante Conhece bem o Brasil, conhece muito bem o Guarujá Está participando de uma campanha, né? De um grupo O Ama Guarujá, que tem uma proposta diferente para a cidade Que é uma cidade que tem uma série de adjetivos Para que ela possa ter destaque em nível nacional e internacional, né, Cláudio? Sim, primeiro a gente conseguiu criar um movimento, né? Que é o Muda Guarujá, para aqueles que amam o Guarujá Que a gente conseguiu reunir empresários, turistas, moradores, né? Líderes empresariais, líderes dos trabalhadores Então a gente ficou muito feliz que a gente conseguiu reunir pessoas de diversas classes sociais Exato Todas com o mesmo objetivo, de ver uma transformação na cidade Então eu acho que esse foi um grande objetivo que a gente atingiu De essas pessoas estarem discutindo e estarem pensando Como eu posso melhorar o Guarujá? Ou eu tenho uma super casa e passo lá, e passo as minhas férias Ou passo meus finais de semana Eu queria que tivesse melhor a segurança Eu queria que tivesse melhor a coleta de lixo, né? Eu moro lá e eu vejo que eu quero que melhore a educação Eu quero que melhore o lado social, assistencial da cidade A questão da saúde Exatamente E a gente conseguiu, graças a Deus, reunir pessoas importantes, né? Tanto líderes empresariais, como líderes políticos E trabalhadores da cidade Foi muito bacana ver que eles... Esse encontro, né? Do trabalhador e do líder empresarial Do líder político Juntos E todos amam o Guarujá Foi muito legal E também com engajamento, a participação De cantores, cantoras, atrizes, atores, né? Pessoas que conhecem o Guarujá E querem ver o Guarujá melhor, né? É, assim... Há dez anos, né? Eu trago aí praticamente grandes shows pro litoral Grandes shows pro Guarujá E foi muito bacana a gente ver que eles também sentiram isso Como o Guarujá tá se dando de uma reação Então a gente quer, na verdade A gente é totalmente contra agressões ou críticas A gente quer construtivamente trazer soluções para o Guarujá É a reunião de pessoas que querem o melhor da cidade E vai trazer aqui, se é a pérola do Atlântico, como ela merece ser Olha, vamos falar com quem entende do assunto, né? Porque pra realizar uma balada dessa, pra realizar tantos shows Como acontecem aqui no Café da Muzique Tem muita gente competente pra organizar Pra manter a logística, manter a ordem dentro, né? Então aqui é lá do Flávio Santos Que é o gerente aqui do Café da Muzique do Guarujá E do nosso Daniel Nascimento Que é gerente do Café da Muzique Lá de Florianópolis Os dois estavam aqui discutindo qual que é mais agitado Qual que dá mais trabalho Mas é mais ou menos a mesma coisa O público que frequenta a marca Café da Muzique Que é um público selecionado e que vem pra se divertir Vem com espírito de entretenimento, a flor da pele, né? Olha, sem dúvida, né? A gente sempre procura atender o máximo das expectativas do nosso cliente A gente trabalha com esse conceito da surpresa do cliente, né? Do encantamento, do bom atendimento do cliente E o resultado é esse É uma balada sempre cheia Sempre lotada Eu acho que o feedback da clientela É excelente pra gente É uma galera antenada por noite Que cobra É uma galera, é um público muito exigente pra gente Então tem sido um ótimo resultado É uma parceria boa E o Daniel vem se somar com a gente aí Trazer a expectativa da outra casa Do outro Café da Muzique Porque o grupo é uma família, né? Sim, sim Uma marca unida Que procura o mesmo preceito que a gente tem no Guarujá Tem quase todas as outras casas do Café da Muzique Que dispararam pelo Brasil, né? Lá em Floripa, Daniel Também tem essa possibilidade de chegar por terra Ou de chegar por mar? Não, lá é só por terra mesmo Apesar da casa ser um pouco menor Mas sem concorrência Porque somos do mesmo grupo Mas assim Só que lá tem 10 anos, né? A casa E aqui tem 5 anos, né? Então só metade do tempo, né? Agora o trabalho é o mesmo Porque o cliente O perfil do nosso cliente É um cliente Exigente Ele tem um gosto refinado Ele tem referência a outras casas do exterior Como Ibiza Saint-Tropez, etc E essa referência ele quer para o Brasil, né? A gente está aqui no habitat dele, né? O Márcio Barboim Muito habituado, né? Porque esse tipo de festa Não só aqui no Brasil Mas fora dele também E olha Café da Muzique é algo comparável Às melhores baladas do mundo, né? As melhores que tem Eu adoro aqui Eu adoro aqui Gosto muito de vir para cá E muitas vezes você acaba vindo com um amigo Para na enseada Num barco Faz um churrasquinho Come alguma coisa Vem com o parco Para Já fica Sem problema de beber Com o marinheiro Entendeu? Então é um lugar paradisíaco Muito bonito Para mim é uma das melhores casas do Brasil Que legal E olha Com um volume Um contingente De pessoas bonitas As mais variadas partes letárias Impressionante, né? Mas parece que é pré-requisito É Esses condomínios que tem aqui O sítio São Pedro O outro que é a Praia do Iporanga Tijucopava Toda essa galera bonita Acaba frequentando, Pedro E mesmo muita gente de Santos Vem para cá Do Guarujá Então é um lugar que te levanta a alma Te faz bem ao espírito E essa semana que foi tão conturbada Politicamente Eu falei Eu vou para o Casagrande Vou pegar o Fábio E vou para o Café de la Musique Matos Me liga uma coisa A gente sabe que o Fábio É uma pessoa apaixonada aqui pelo Guarujá O Fábio Fronterota Que é um dos responsáveis aqui Por essa balada E por tantos outros eventos Que acontecem aqui no Guarujá E está doando um pouco Dessa experiência dele Do conhecimento que ele tem Para tentar melhorar um pouco A situação do município Então Pedro Se você me permitir Eu acho que o sistema de política Que é aplicada no Brasil Ela já está desgastada Hoje não é mais a questão Do partido X, Y ou Z Na realidade Aquela política de favorecimento Já não rola mais Eu fiz três campanhas políticas na minha vida Eu fiz para o Antônio Hermílio Quando saiu candidato a governo do estado Eu fiz para o Marlan Hino E agora estou ajudando o Fábio Nesse movimento Muda Guarujá Ama Guarujá Porque a intenção dele É mudar Fazer algumas benfeitorias Para a cidade Porque eu acredito Se você é bem sucedido Na sua vida pessoal No seu programa Ele tem um público leal Fiel Uma audiência Por que não Você dá uma parcela Da sua contribuição Para a administração pública É quase que uma obrigação Até né mano Eu acho Agora o que não dá mais Que a gente não aguenta É carreirista Entendeu O cara que faz disso Um trampolim Entendeu O cara é Não é bem sucedido Na sua vida Eu vou ser um vereador Eu vou ser alguma coisa Para ganhar dinheiro Não é por aí O cara é bem sucedido Tem que dar a sua parcela De contribuição Na administração pública Nós temos uma parceria com café Já há alguns anos O café foi uma das primeiras Que nós tivemos E desde o início Sempre foi uma festa Sempre foi bombado E nós somos Uma das festas Que bate o recorde do café Nós temos já Vamos fazer quatro anos De edição já A festa começou De uma brincadeira E hoje é o que é O café São um dos nossos melhores parceiros Porém já rodamos O Brasil inteiro De norte a sul do país São 90 edições Em três anos de existência E é isso aí galera Quem quer conferir Só olha aí Fale em M.Soul Fale em M.Soul One too many times You got a problem I'll tell you why There's nothing else around you And I need to find Now I'm calling Calling Out your name Tchau, tchau.